Música 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 Então, para essa luta, eu fui para a TriStar Que foi a minha primeira vez Eu tive essa luta em breve, então Eu deixei tudo e queria ir E colocar tudo no campo E treinar duas vezes por dia Eu treino com alguns dos melhores Jorges, Farras Turek Staffordine Francis Cormont, todos os caras Eu acho que estou muito bem preparado Para essa luta E o que você sabe sobre o jogo? Eu assisti muitas das luta Eu estava assistindo muitas das luta Antes que eu não sabia quem ele era Ele é um muito agressivo Ele tem um bom middle kick Ele tem um bom middle kick Ele é um dos mais difíceis Ele é um dos mais difíceis Então, é um grande oportunidade Para mim, uma grande luta E eu estou muito animada O que é o seu plano? O que é o seu plano? Eu acho que minha grande luta É a minha grande luta É não segredo Mas eu estou trabalhando muito E eu me sinto muito confiante E eu acho que a maneira de luta É atingir com ele E depois de pegar ele Eu não sei se eles vão me esperar Mas eu espero que isso surpreze E eu acho que eu posso atingir Eu vejo muitas luta E eu acho que ele é um dos mais difíceis Ele é um dos mais difíceis E eu acho que eu posso atingir com a mão E atingir com a mão Esse é o seu primeiro time no Brasil? Esse é o meu primeiro time no Brasil É o meu primeiro time no país Eu estava muito animado Eu estava muito animado Para vir ao Brasil Eu queria vir aqui e treinar Mas eles são amigos com Thiago Eles se conhecem E André Pettineris Não queria nenhum drama E eu, claro, entendi Eu estou muito animado para estar aqui E eu gostaria de voltar Obrigado